Olá, boa tarde pra você, ótima semana. Começamos mais uma edição do Jogo Aberto Regional. Depois de um final de semana de estreias no futebol da região e as mudanças, inclusive de treinador, tem basquete, vôlei. O que é notícia no esporte regional? Você confere a partir de agora. Muito bem, nós começamos com basquete. As meninas do São José chegaram à vice-liderança da Liga Nacional com mais uma vitória na noite de ontem, em casa. Veja como foi na reportagem de Janaína Rodrigues. A partida era contra uma equipe experiente, mas desde o começo as joseenses aproveitaram que o jogo era em casa e mostraram superioridade. Já a equipe de Santo André teve algumas dificuldades nas finalizações. A torcida também incentivou o time da casa. Esse ano está bem melhor, né? A defesa melhorou bastante. Vista do ano passado, melhorou bastante. Está jogando bem, está gostoso o jogo e vamos partir para cima do título, se Deus quiser. As joseenses fecharam o primeiro tempo com 13 pontos na frente. E logo na volta do intervalo, a pivô cubana Plutin marcou essa sexta de três. Em alguns momentos, as donas da casa até cometeram erros e chegaram a deixar as adversárias livres para marcar. Mas com uma boa defesa, conseguiram garantir a vantagem. A equipe de São José não desistia dos rebotes e fechou a partida com o placar de 66 a 40. A gente treina muito, o nosso time roda muito, então a gente está com esse diferencial de não cansar tanto. Hoje estava muito calor, então quanto menos a gente consegue jogar, você se aproveita mais dentro de quadra. No primeiro turno do campeonato, a equipe venceu cinco partidas e só perdeu duas. O momento das joseenses é bom, mas para pensar no título ainda é preciso trabalhar bastante. A gente tem que fazer tudo passo a passo, né? Nós estamos numa sequência muito boa e um jogo de cada vez. Agora vamos dar uns dois dias de folga. Semana que vem nós temos Rio Claro, nós na semana já jogamos contra Santo André, em Santo André. Tem que ser um passo de cada vez, aí com o decorrer do trabalho a gente vai ver onde a gente vai conseguir chegar. Tá certo, é o Carlinhos Lima, técnico das meninas do São José Basquete. Bom, Antônio Carmo, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Como foi o fim de semana? Graças a Deus, tudo bem. Não foi tão bem por causa do futebol, né, cara? Os resultados, né? Mas isso faz parte da disputa. Da disputa, né, cara? Vamos falar do São José Basquete, o feminino primeiro. As meninas do São José venceram na sexta-feira o Rio Claro em casa, de um atropelamento no placar. E agora, também no domingo, conseguiram vencer o Santo André em casa novamente, com belas atuações, né, cara? É, o importante, como foi dito pelo Carlinhos, um jogo de cada vez, o time fechou o primeiro turno dentro daquilo que se esperava. Os dois jogos que ele perdeu foram para os dois melhores times do campeonato. Esporte Recife e americano. Esporte que perdeu em vencibilidade nesse fim de semana ao cair diante do Maranhão, lá em São Luís. Quer dizer, o esporte tinha ganho o Campeonato Brasileiro Invicto no ano passado e esse ano estava invicto. Teve a sua primeira derrota na história do Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino. E o São José está aí em segundo lugar hoje, porque a americana tem um jogo a menos do que o São José. O que importa, realmente, se o time conseguir ficar, pelo menos, em segundo lugar, ele já pula o primeiro playoff, né, que será disputado o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto. Mas isso é para ir, como disse o Carlinhos, um jogo de cada vez. A equipe fez a parte, perdeu os dois primeiros jogos e depois atropelou. Foi ganhando, bonito, teve uma vitória fantástica sobre o Ourinhos fora de casa, uma vitória dificílima sobre o Maranhão em casa. E essas duas vitórias seguidas agora. Vai para um segundo turno, com força, sabendo que tem chance de se manter ali em cima. Muito legal, o Carlinhos está rodando até um pouco menos ali do que talvez pudesse pegar as meninas ali mais novas, colocando no time. Mas ele tem aí o jeito para trabalhar, sabe, conhece todo o elenco. A chegada das duas americanas ajudou muito na qualidade do time. Você viu o jogo de sexta-feira lá pessoalmente. E o time está realmente crescendo num bom momento, vive um grande momento o basquete feminino de São José. Isso é muito legal. E a Ramona que esteve aqui com a gente no programa semana passada também, parece o Neymar, né, Antônio Carvalho? Opa, categoria, hein? Ela vai que vai, você acha que vai para um lado e ela vai e joga a sexta do outro. O São José está com umas meninas aí fantásticas, jovens, novas e que vão brilhar, com certeza, no basquete brasileiro. E o legal para elas agora é o seguinte, que o técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino é o técnico do São José. Inclusive na sexta-feira ele está no ginásio da BCGM. Não, ele falou, ele vai em todos os jogos. Porque ele vai ver não só o São José, como as adversárias também. Ele vai ver no campeonato aqui, fica mais fácil. Tá certo. Já no masculino, o comandado pelo técnico Luiz Anon, que a gente acabou de falar dele aqui, comemoraram mais uma vitória no fim de semana. No sábado, em São Paulo, o time precisou da prorrogação para vencer os adversários. E com uma cesta do armador Mani Quesada, que assumiu a responsabilidade nos últimos segundos, os joseenses venceram o paulistano, que eram os vice-líderes, por 93 a 92 e subiram para o quinto lugar no NBB, do ladinho de Brasília. Antônio Carmo, São José, fez barba, cabelo e bigode, feminino e masculino, né? Depilação completa, foi completo no masculino e no feminino. Esse jogo de sábado, legal, é o seguinte, São José começou o primeiro quarto, arrasou o paulistano. Segundo quarto, levou um baile do paulistano, fez cinco míseros pontinhos. No terceiro quarto, a coisa se equilibrou e no último período, o jogo ficou igual, terminou empatado. Na prorrogação, o Mani Quesada, com uma bola de três, faltando seis, sete segundos, fez a cesta da vitória do São José. Vitória importantíssima, time saiu para quatro jogos fora, ganhou três. Tem agora um tempo para jogar em casa com duas partidas que, teoricamente, são fáceis. Você tem que respeitar sempre o adversário, mas não dá para temer jogar contra o Minas e contra o Espírito Santo. Os dois jogos que serão feitos no Lineu de Moura essa semana. Uma vitória maravilhosa, Luiz Anon com o pé direito, dois jogos, duas vitórias, o time se reencontrando, tendo de novo aquela alegria de jogar. Então, o time encontra de novo aquele caminho. E aí, é contar com o apoio da torcida, sem restrições, sem esse negócio daqui, o dali. Vamos todo mundo junto, torcida, comissão técnica, jogadores, para fazer de novo um grande trabalho. Uma grande vitória do São José. O Paulistano era o vice-líder do campeonato, vinha de várias vitórias. O São José conseguiu, realmente, uma vitória para marcar aí um bom momento, comandado pelo Luiz Anon. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, para você, tem futebol. Guaratinguetá e São José no Campeonato Paulista da Série A2. A gente volta já.